É isso aí pessoal, hoje é terça-feira 26 de agosto de 2014, aqui a Avenida Francisco Glicério e as obras do VLT, na verdade aqui vai ser a avenida onde eles estão fazendo essa obra, vai ser a avenida onde nós vamos passar no futuro em direção a São Vicente, então já estão preparando para a construção da avenida aqui na Francisco Glicério, a pista sentido São Vicente, as obras em São Vicente aliás estão bem adiantadas aqui em Santos, porque é difícil né, porque essa avenida Francisco Glicério é uma artéria que liga Santos a São Vicente, então vão ter que haver interdições, vão ter que primeiro fazer a pista da direita, passar os carros para cá para depois instalar o VLT onde nós estamos agora, nesta pista, o que o VLT vai passar pelo centro da Avenida Francisco Glicério. E aqui alguns materiais, eu estou trabalhando, preparando né, aqui para ser construída a avenida, a outra pista da Avenida Francisco Glicério. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.